Oi pessoal, e vamos aqui a mais uma notícia. Luiz Roberto Barroso assumirá órgão que julga a conduta de juízes. Magistrado acumula polêmicas recentes e é alvo de pedidos de impeachment. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal vai assumir a presidência da Corte e também do Conselho Nacional de Justiça a partir de outubro. O órgão do CNJ é responsável por julgar a conduta de juízes. Em 2019, a entidade endureceu a pena para magistrados que fazem manifestações políticas a partir de uma resolução aprovada no ano posterior ao pleito de 2018, que consagrou Jair Bolsonaro como presidente da República. A chegada de Barroso, no entanto, é repleta de críticas. O magistrado assume a presidência do CNJ em um momento conturbado, após suas declarações no Congresso da União Nacional dos Estudantes, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo. Ele, no entanto, negou que tenha dirigido a declaração aos simpatizantes do ex-mandatário, alegando que não pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores e nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática. Por consequência, Barroso será alvo de mais um processo de impeachment que deve ser protocolado por partidos da oposição nos próximos dias no Senado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like. Nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês. Valeu!